Fui demitida! E agora? O que eu faço? Provavelmente essa é uma questão que está na cabeça de muitas pessoas que infelizmente estão passando por esse momento difícil do desemprego. Mas no vídeo de hoje vamos entender quais passos fundamentais que precisamos dar para enfrentar o desemprego, superar o trauma e seguir em frente. Vamos juntos! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Adriana Cubas, este é o canal do Coach. Sejam muito bem-vindos, aproveitem e se inscrevam no canal para sempre ter a oportunidade de ver vídeos novos aqui no canal do Coach e lembre-se de ativar o sininho para receber essas notificações. E o assunto de hoje é um assunto que infelizmente a grande maioria da população brasileira está passando, que é a demissão. Quantas pessoas já não foram demitidas nesta crise, não é mesmo? Aproveita e compartilhe este vídeo, porque eu acho que este vídeo vai ser muito importante para as pessoas que estão passando por essa situação. Vamos entender o que é a demissão por um outro ângulo, o ângulo emocional. emocionalmente, se formos comparar, a demissão, ela se assemelha muito ao término de um relacionamento. Eu estou dizendo isso com base emocional, porque os sentimentos que aparecem são muito semelhantes. Dois deles em especial, o sentimento de rejeição e o sentimento de traição. Rejeição porque você está deixando de ser útil, as pessoas já não querem mais você lá, acharam outro para colocar no seu lugar, ou seja, são diálogos que aparecem na nossa cabeça que fazem com que a nossa autoestima fique lá embaixo. A gente se sente inútil, impotente, todo profissional é melhor do que a gente. Então, essa rejeição, ela vem muito forte. O outro sentimento é a traição. Nós nos sentimos traídos, eu dediquei a minha vida para essa empresa, meu tempo, deixei de ficar com os meus filhos para ficar aqui, dando meu sangue, vestindo a camisa. E como que eles me pagam? Me mandando embora e contratando um outro profissional, ganhando, sei lá, três vezes menos do que eu. Esses sentimentos, em primeiro lugar, são normais. Você não precisa se sentir culpado ou culpada de se sentir assim. E nem se sentir inferior. Dentro desse processo de digestão das emoções, dos sentimentos que nos acometem na hora da demissão, é o processo de luto. Eu já falei sobre luto, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Eu falei com foco nos relacionamentos amorosos. Mas o luto, ele também faz parte de diversas situações em nossa vida. A morte é a mais conhecida, mas a perda de um emprego, a perda de uma casa, a perda de um relacionamento, tudo que está envolvido em grandes perdas, emocionais, estão ligadas ao luto. Eu vou recapitular aqui com vocês quais são as cinco fases do luto. E eu convido vocês a se analisarem nesse momento. Em que ponto dessas fases você se encontra? Lembrando que eu vou falar numa ordem, mas não necessariamente as fases do luto acontecem nessa ordem que eu vou fazer. Tá bom? Só para deixar bem claro aqui. Então a primeira fase é a fase da negação. É quando você recebe o impacto, mas a ficha ainda não caiu. Você ainda não consegue mensurar o tamanho da perda, como que a sua vida vai ser depois disso. Você meio que fica anestesiado. Após a negação vem a raiva, porque aí é o momento que a ficha cai, meu amigo, minha amiga. Que aí você fica pé da vida. Você começa a xingar todo mundo. Você quer dar porrada em todo mundo. Você se sente injustiçado. Você vê uma indignação muito grande. Depois da raiva vem a barganha. Aconteceu o fato, a ficha caiu, mas aí vem uma falsa esperança. Você tenta barganhar, você tenta voltar à situação anterior, de qualquer jeito. E aí vem a próxima fase que é a depressão ou tristeza. Eu prefiro tristeza porque depressão é uma coisa, tristeza é outra, certo? E vamos usar o termo tristeza. É quando bate o baque. É quando você encara a situação da maneira como ela está. E aí vem a tristeza, vem o sentimento de rejeição, Sentimentos de impotência, preocupações, ansiedades. Então vem essa tristeza. A tristeza, ela baixa. Por fim, vem a aceitação. Que é quando você digere tudo o que aconteceu. Você consegue tirar aprendizados da situação. E aí sim, você dá um ponto final e segue em frente. Qual é o tempo que dura as fases do luto, Adriana? Eu não posso dizer com precisão. Cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que ficam no luto uma semana. Tem pessoas que ficam um ano. Então depende muito da sua capacidade de entender os seus sentimentos. Entender as suas emoções e saber gerenciar frustrações, gerenciar decepções. Cada pessoa tem um sistema. É importante vocês entenderem essa fase do luto. Porque muitas vezes a gente não dá voz às nossas emoções. Eu já disse aqui várias vezes. Não somos educados emocionalmente. Então quando o nosso emocional fica em desequilíbrio e requer atenção, muitas vezes a gente foge. Fingimos que não está acontecendo. Nos fazemos de durão, de durona. Porque não sabemos lidar. Mas é importante, para que a gente possa se fortalecer e conseguir novas oportunidades no mercado, precisamos entender as nossas emoções e sentimentos até para que não sejam sabotadores em futuros processos seletivos. Como podemos então tornar mais ameno este momento tão difícil? Quando somos demitidos, nós teoricamente começamos a ter muito tempo livre. Eu coloquei entre aspas porque esse tempo livre pode ser bom, mas pode ser mal também. Pode ser bem prejudicial. Pode fazer com que você fique mais deprimido, mais deprimida e é um pulinho para a depressão. Então, para que isso não aconteça, é importante que você ocupe seu tempo livre com atividades produtivas e relevantes à sua carreira. Como que você pode fazer isso? Você pode fazer cursos de atualização profissional, você pode tanto fazer presencial, você tanto pode pagar para fazer esses cursos, como você pode fazer online de graça. Eu já falei de cursos online de graça nesse vídeo aqui, vou deixar para você, que é um vídeo que eu inclusive falo como se preparar para um novo emprego. Eu acho que nesse vídeo tem altas dicas para você que está nesse momento. Você pode participar de treinamentos, de palestras, tem vários encontros de networking super interessantes, café da manhã com networking. E aí você vai abrindo seus horizontes, vai conhecendo novas pessoas, vai trocar ideias e é nesse movimento que as oportunidades aparecem. É muito importante ocupar a mente com coisas produtivas, positivas, porque senão a gente deixa se levar por quem? Pela ansiedade, a nossa amiga, a ansiedade. Já esteve aqui no canal também, vou deixar o vídeo aqui para vocês. Porque nós inevitavelmente vamos ficar ansioso, quando eu vou começar a trabalhar, quando eu começo de uma outra proposta, quando o telefone vai tocar. Isso é enlouquecedor, concordam comigo? Já estive aí nessa situação também várias vezes e eu sei como que é difícil. Portanto, quando você se ocupa com coisas produtivas, com coisas que vai gerar aprendizado, conhecimento, conexão, você vai aprendendo a administrar essa ansiedade, a administrar expectativas. Porque quando nós não fazemos isso, quando a gente se deixa levar por grandes expectativas, por muita ansiedade das coisas acontecerem, a gente acaba fazendo o quê? Atirando para tudo quanto é lado, sem nenhum critério. Porque eu quero voltar a trabalhar logo. Então eu não analiso proposta, eu não analiso a empresa, não analiso benefício. E às vezes eu acabo caindo numa empresa igual ou pior. E eu ainda corro o risco de ser demitido em um curto espaço de tempo. Administra a sua ansiedade. Administra as expectativas e foca naquilo que vai ser produtivo, que vai ser bom. foca em abrir os seus horizontes. Dê um ponto final. Honre a experiência. Agradeça. Poder da gratidão, gente. Gratidão não é esoterismo, não é frescura, não é viagem. É algo concreto. É algo que faz muito bem, não só para a nossa mente, para a nossa alma, mas para a nossa vida como um todo. Está aqui um vídeo para inspirar vocês, o poder da gratidão. Outra coisa positiva é você entender como é que foi a sua trajetória nessa empresa. Quais foram os erros? Quais foram os acertos? O que foi responsabilidade sua? O que não foi? Essa situação é temporária. Confie em mim. O que eu estou falando é com muita propriedade. Às vezes a gente acha que a derrota é para sempre, a perda é para sempre. E não. Você hoje está nessa situação, mas ela é temporária. E daqui a pouco você já vai estar numa nova situação muito melhor. Compartilhe esse vídeo, dê o joinha. Vamos fazer com que esse vídeo possa ajudar muitas pessoas nesse momento tão difícil que é desemprego. Não é verdade? E vamos juntos. Combinado? E é isso, meu povo. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. E aí E aí E aí E aí